Música Estou pensando por causa do caso do Arthur, né? Não tem nada concreto em relação a outro Nem, rapaz, igual o Arthur, aconteceu com o Arthur Tá? Aconteceu com o Arthur Não, tem outro caso, que é o caso do Robinho Robinho deve estar indo para os Estados Unidos Realmente nós recebemos uma proposta Vai para os Estados Unidos no final do ano, ele está indo E pronto, basicamente foi vendido